Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre o mercado de carbono que está para ser regulamentado no Brasil. Parece que já tem um substitutivo que o pessoal colocou lá no Senado. Não é à toa que andou passeando aqui o Klaus Schwab, o Jorge Soros, a galera toda aí dos globalistas, né? Evidentemente vieram dar uma forcinha nisso daí. Então, tudo indica que vai ser votado o tal do mercado de carbono aqui no Brasil em algum momento ao longo deste ano, né? Agora, o curioso é que ao mesmo tempo que isso está caminhando aqui no Brasil, isso está desmoronando no resto do mundo. A maior empresa de certificação de crédito de carbono, o CEO dela acabou de renunciar depois de denúncias de que simplesmente essa coisa é uma lorota. O que é? É evidente que é, né? Todo mundo sabe que é. Toda essa coisa de mudanças climáticas, de economia verde, isso tudo é uma grande pilha de bosta. Essa notícia foi sugerida por Helena, João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O que é mercado de carbono, tá? O mercado de carbono, a ideia por si só, não é ruim. Qual que é a ideia do mercado de carbono? Alguns países poluem muito, geram muito carbono. E por outro lado, você quer conservar a floresta, por exemplo, aqui no Brasil, e isso faz com que menos carbono seja gerado. Então, é justo que para garantir o equilíbrio financeiro dessa história, a pessoa que gera mais carbono, ela cumpre créditos de carbono de quem deixa de gerar esse carbono. Então, você passa a ter duas maneiras de lucrar com isso. Uma maneira é você queimar carbono à vontade, gerar lucro e coisa e tal, e aí, como você ultrapassou o limite da regulamentação lá, o limite máximo de carbono, você compra crédito daquela pessoa que opta por não fazer nada, né? Qual que é o problema dessa história? É que não tem como fazer a medição disso corretamente. Como é que você sabe que você deixou de emitir carbono numa área, né? É uma conta que não tem como fazer. É tudo um monte de estimativa, baseadas em modelos, baseadas em ideias, baseadas em conceitos, que no final das contas, não funcionam, né? E qual que é o problema do mercado de carbono? É justamente esse. Se fosse só você dizer, ah, não, eu quero comprar a licença de emitir carbono aqui, vou te dar um dinheiro para isso, e tal, você pode pensar, não, beleza. Para o Brasil seria ótimo, porque o Brasil é um país muito verde em termos de gastos de carbono. A nossa matriz energética é das mais verdes do mundo. Eu acho que em termos absolutos é a mais verde do mundo. Em termos relativos a gente perde para a Noruega, para alguns outros países, pouquíssimos. Pouquíssimos. Em termos de emissão de carbono aqui no Brasil, a gente é campeão mesmo. Então, a gente ganharia com isso, né? O pessoal acabaria comprando carbono aqui do Brasil. Excelente, uma coisa só tem a ganhar. Só que o problema é que para para pensar, a única maneira de funcionar essa história de crédito de carbono é se você tiver limite de carbono, né? Porque lembra, qual que é o primeiro ponto, né? Por que as pessoas precisam comprar crédito de carbono? É porque elas têm uma fábrica que polui, acima de um limite, e, portanto, elas precisam pagar para alguém por esse limite que elas estão comprando aí, né? Então, é aí que surge. Então, no momento que você fala, essa minuta aqui, eles falam que tem uma minuta de substitutivo para regulamentar o mercado de carbono. Eu procurei e não achei essa minuta, tá? Tá em algum lugar só na cabeça desse pessoal. Público, não tá. Eu vim aqui na página do Senado, eu sei que é esse projeto de lei aqui, ó, 412 de 2022, que tá no momento na Comissão do Meio Ambiente, mas aqui não tem nenhum substitutivo. Vocês sabem qual que é essa ideia de substitutivo, né? Quando alguém propõe um projeto de lei, tipicamente tem várias propostas diferentes, tem vários projetos de lei diferentes sobre o mesmo tema, e ainda tem alguns deputados que querem incluir alguma coisa, ou querem tirar alguma coisa, então eles fazem requerimentos. E aí, o que é o substitutivo? Um deputado é encarregado de pegar aquela trolha toda, aquele monte de projeto, e parir um projeto único que engloba a coisa toda, e esse é o substitutivo. Geralmente aparece aqui, né, que tá aqui o substitutivo e coisa e tal. Não tô vendo aqui na página do projeto. Geralmente tem um monte de requerimento, um monte de pedido de alteração e coisa e tal, mas só tem o texto original do projeto, não tem ainda o substitutivo que eles estão falando aqui. Aí o pessoal não tá gostando não, tá falando não aqui pra essa matéria, né? Porque veja, é o que eu falo, realmente, a ideia do mercado de carbono poderia até ser boa, mas o problema é que você tem os limites, né? Os limites é que cagam a coisa toda. Aí que você tem esse problema todo. E faz sentido, se você não tiver no limite, não faz sentido. Por que a pessoa vai comprar crédito de carbono se ela não tem um limite pra obedecer, né? Enfim, então é isso que acontece. Eles estão querendo regulamentar esse negócio aqui no Brasil, parece que estão querendo justamente forçar essa lei aqui, essa PL 412 que tá lá no Senado. Vamos ver como é que vai acontecer isso daí, parece que estão tendo reuniões pra isso daí. Eu espero que não passe isso daqui. Por quê? Ah, o Brasil poderia ganhar dinheiro vendendo crédito de carbono pro exterior? Poderia. Mas, automaticamente, no que você regulamenta o crédito de carbono aqui no Brasil, você também limita a quantidade de carbono emitido pelas empresas e pessoas físicas e qualquer entidade aqui no Brasil. vão querer encher o saco do pessoal que cria gado, porque dizem que o arroto ou o pum do gado causa emissão de carbono. Vão querer encher o saco de um monte de gente. Aí, no final das contas, isso vai piorar a situação, é mais complicação. E o pior, é o que eu falo pra vocês, essa coisa toda é uma ilusão. Então, você já viu aquele negócio, né? Eu sempre critico essas reuniões que o pessoal faz, né? A COP 27, COP 26. Não, o pessoal vai juntar o pessoal todo pra discutir ambientalismo. É todo um monte de jatinho. Um monte de jatinho. Um monte de gente rica indo lá pra essas COP e coisa e tal. Aí, o que o pessoal fala? Não, mas eu vou de jatinho, mas eu compenso meus gastos de carbono. Eu compro crédito de carbono no mercado e compenso. Então, não tem problema. Você que é pobre, você se fode aí, porque você não tem como comprar carbono, crédito de carbono. Você vai ter que ficar pra sempre andando de bicicleta. Mas eu que sou rico, eu que sou o Leonardo DiCaprio, que sou a Greta Thunberg, eu posso me dar o luxo de viajar de jatinho, de fazer a porra toda, e depois dar uns trocados lá pra compensar carbono e pronto. É o que eu falo pra vocês, esse negócio de política ambiental, é o que eu falo pra vocês, essa pauta toda de mudanças climáticas, de verde, de ambientalismo, é maltusianismo moderno. Malthus, pra quem não lembra, foi um pesquisador inglês lá do século XVIII, XVII, não lembro, que um belo dia chegou à conclusão de que, olha só, a capacidade de produzir comida cresce linearmente, as pessoas crescem exponencialmente, a gente tem que dar um jeito de matar as pessoas, porque senão, em algum momento, vai ter mais pessoas do que comida, e as pessoas vão morrer de fome. Então, a gente tem que arrumar guerra. A ideia da teoria do Malthus pegou muito bem naquela época, porque justificava a guerra. Justificava os governantes mandarem um monte de gente pra morrer na linha de frente, porque a ideia é, não, tem que matar gente, se não matar, as pessoas vão passar fome, coisa e tal. E, lógico, isso é muito bonito, né, se você não é o cara mandado pra morrer na guerra lá no século XVII, né, a guerra é inútil. Então, no final das contas, isso é a ideia do Malthus. E o ambientalismo, essa coisa de mudança climática, é a versão moderna disso. Ah, vamos proibir a emissão de carbono e coisa e tal, vai condenar quem é pobre à morte. Porque quem é pobre não tem como compensar carbono, e você precisa gastar carbono pra viver. Esse tipo de coisa, no final das contas, mata pobre. É isso que é esse movimento por mudança climática. Vamos matar pobres porque a gente acha que tem gente demais no mundo. é exatamente o que previa Malthus lá atrás, né. E aí fica esse pessoal falando, não, que a gente compensa carbono, compensa carbono, é essa coisa do mercado de carbono. E agora, olha só, agora, como é que compensa carbono? É o que eu falei, você tem alguns modelos científicos que dizem que tal área, se você preservar tal área, ela vai deixar de emitir carbono e vai, na verdade, vai capturar carbono e coisa e tal. Aí tem os modelos que fazem assim, coisa e tal. Agora, pensa nesse negócio. Você é uma empresa que vende créditos de carbono, né. Imagina o incentivo enorme que você tem pra dizer que essa área aqui, e essa área aqui, putz, ela guardou carbono pra cara, gerou uma tonelada de carbono nessa areazinha aqui. Só que, na verdade, se você for olhar lá, não tem essa garantia toda, mas é tudo modelo, é tudo matemático, é tudo número no computador. Então, no final das contas, acaba acontecendo isso, né. E a gente tá falando aqui de uma fraude, não é em algumas empresas de venda de crédito de carbono, não. É na maior empresa de crédito de carbono do mundo. É uma empresa que fica lá, é Verra o nome da empresa, fica lá no estado americano de Washington, e tem negócios no mundo todo. Aqui na América Latina tem um monte de fazenda de carbono, que eles dizem que é justamente áreas que eles compram e mantêm tocadas pra, teoricamente, gerar crédito de carbono. Mas adivinha, os caras empurravam a coisa ali. Quando fizeram a pesquisa pra ver realmente, parece que menos de 20% do carbono era efetivamente diminuído nessas coisas aí. Eles vendiam cinco vezes mais do que o que eles efetivamente compensavam nesse negócio. O CEO pediu a demissão, saiu, a empresa tá toda enrolada, eles não sabem o que fazer, porque a verdade é que não tem o que fazer mesmo, essa coisa toda é um mercado de faz de conta, um mercado de número inventado por especialistas da internet. Então, pô, é isso daí. É isso que tá acontecendo. E o Brasil tá querendo entrar nesse negócio agora. Vamos entrar numa roubada de novo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.